O motorista foi rendido logo após aceitar uma corrida de uma mulher que não teve o nome divulgado no lugar da passageira Entraram cinco pessoas e anunciaram o assalto De acordo com a polícia militar, os criminosos levaram toda a renda do dia do trabalhador E ainda o aparelho celular do motorista Em posses do pertences da vítima, eles ainda o fizeram de refei Antes de libertar o motorista na região da Ponta Negra O cidadão faz Uber, ele estava no Planalto Aí entrou cinco elementos lá até a Ponta Negra Chegando próximo à Ponta Negra, um deles puxou uma faca, botou no pescoço dele Levou a renda dele e um iPhone A nossa guarnição estava na barraca, estava vigiando a barraca No nosso horário lá, ele acionou a gente que tinha sido assaltado A vítima, muito assustada com a ação criminosa e com medo de represálias, preferiu não gravar a entrevista Chegando lá, eles já entraram em outro Uber Aí nós voltamos, fazendo a dirigência até o Planalto E nas proximidades de onde eles estavam, que eles tinham pegado a corrida, eles já tinham assaltado outro Uber E nós achamos eles andando lá e foi feita a detenção deles São três menores e dois maiores E foi recuperado os dois iPhones Infelizmente lá entrou no mato e perdeu a parte da renda, mas a gente recuperou os iPhones E conseguiu trazê-los para o DIP aqui para serem feitos os procedimentos Após a abordagem, foi identificado que dos cinco ocupantes do veículo, três eram menores de idade O caso foi registrado no 19º DIP e agora todos os presos ficam à disposição das autoridades